O Instituto Federal de Machado, desde 2004, oferece o curso de tecnólogo em cafeicultura. E há quatro meses a instituição decidiu inovar e capacitar ainda mais os alunos. Já está em funcionamento uma cafeteria escola. A gente tinha a indústria de café aqui e a gente conseguia passar para os nossos alunos tudo sobre a produção do café, a produção na lavoura, a produção, o processamento dele, a industrialização desse café e ainda faltava o final da cadeia do agronegócio, que é o preparo de produtos à base de café, a diversificação do café para ser servido ao consumidor. No curso de tecnólogo, os alunos aprendem de tudo sobre o café. E agora na cafeteria vão poder comprovar muita coisa, como por exemplo, a influência da colheita e da torra no produto final. O barismo então entrou também como uma matéria agora do curso de tecnólogo em cafeicultura. E ele é um curso oferecido pela instituição, um curso de três dias, onde é voltado a formação do barista. O barista é aquele profissional surgido na Itália, que trabalha o café e os drinks à base de café, melhorando a qualidade do café, melhorando o preparo do café e procurando sempre aprimorar e diversificar a forma de apresentação desse produto ao consumidor. E além da preparação dos drinks, eles vão descobrir que outros fatores podem influenciar no sabor do café, como a temperatura da água e a prensa. É uma fase importante, a fase da torra, a fase da moagem, a fase do pacotamento, a embalagem que vai ser colocada na cafeteria. Então tudo isso agrega, tudo isso traz para a cafeteria um respaldo com o café de qualidade. Muita gente não sabe, mas a cafeteria vai influenciar, e muito, mudanças lá no campo. Sabendo como é feito o café, como as formas que ele pode ser agregado, o valor que pode ser agregado, ele pode estar mudando a forma de produção, ele pode estar melhorando a adubação, diminuindo a quantidade de defeitos, melhorando o processamento pós-colheita, para que ele consiga ter um café que no final ele possa converter num café com um blend especial para uma cafeteria. A seguir, a florada vem o forte animal cafeicultores da região. Eu volto já!